Já falamos aqui no De Bem Com Você sobre a importância de ler com atenção as embalagens dos alimentos que você compra no supermercado, né? Mas esse hábito é ainda mais crucial na vida de quem convive com alergias ou intolerâncias alimentares. E a tarefa não é fácil. Pensando nisso, a repórter Sara Zeferino foi descobrir na prática o que é preciso verificar nos rótulos desses produtos antes de comprar. Vamos assistir! Bom dia, Nikele. Bom dia ao pessoal de casa. No quadro Na Prática de hoje, eu recebo a nutricionista Natália Soares, que conversa com a gente sobre a importância da leitura e análise dos rótulos, né? Das embalagens de produtos que, enfim, estão no dia a dia de boa parte da população, né? Bom dia, Natália. Primeira pergunta, né? Qual a determinação da Anvisa sobre o que deve conter nessas embalagens? Bom dia, Sara. Bom dia, pessoal de casa. Bom, a determinação da Anvisa é uma legislação, uma resolução, uma regulamentação que veio em 2015. E nela vem a orientação para a indústria de alimentos, como que ela deve detectar, escrever, desculpa, né? Escrever no rótulo os principais alergênicos, aqueles ingredientes que são mais alergênicos dentro da população no mundo e principalmente aqui no caso de uma legislação brasileira dentro do Brasil. Dentro dessa lei existem 17 alergênicos, mas é muito importante também que os consumidores leiam a lista de ingredientes, né? Porque nem todos os itens que são alergênicos para você vão estar descritos na determinação de alérgicos do rótulo. Então, por isso, por exemplo, alguns corantes, é importante que sejam descritos na lista de ingredientes. Então, o consumidor tem que estar atento também à lista de ingredientes para além do chamado para os alérgicos, né? E quanto às frutas e às carnes, quem tem as alergias precisa ficar atento também a esses produtos? Então, a maioria das frutas a gente não compra embalado, né? E das carnes também. Algumas pessoas costumam comprar no ponto de venda perto de casa, então vai ser manipulado na sua presença. Aí, gente, a indústria não tem obrigação de colocar se contém alergênicos ou não. Mas é importante a gente entender o seguinte, a maioria dos produtos in natura, que não são produtos formulados, que não tem mais de um ingrediente, como frutas, a maioria das carnes, a maioria não possui alergênicos. Mas vou te dar um exemplo de um alimento que é extremamente natural, que são peixes e frutos do mar, né? Crustáceos, peixes, são alimentos que são muito saudáveis, fazem parte aí da classe de carnes, né? Mas eles são alergênicos, sim, porque muitas pessoas possuem alergia a camarão, peixe, né? Esse tipo de alimento. Natália, um outro aspecto também que a gente percebe em algumas embalagens é o contém e o pode conter, né? Qual que é a diferença entre essas duas nominações que a indústria usa? Sim. Essa designação é justamente para diferenciar quando um ingrediente contém naquela formulação e quando pode acontecer alguma contaminação cruzada. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Quando a gente está fazendo um pão, a gente usa um exemplo, né? Um pão normal, um pão francês normal, farinha de trigo. O trigo é um alergênico que contém na legislação que a gente precisa designar. Então, lá no chamado dos alergênicos vai estar escrito, contém trigo. Agora, se eu estou fazendo um outro tipo de produto que não contenha um alergênico na sua composição, por exemplo, um pão sem glúten, né? Que não contém farinha de trigo, vai conter outros ingredientes que não contém nenhum alergênico. Então, não pode ter aveia, não pode ter centeio, vai ser feito com outro tipo de formulação. Mas, se no ambiente onde eu produzo esse pão, que não tem esse alergênico, pode ter qualquer tipo de produção ali perto que pode promover uma contaminação cruzada, aí eu tenho que descrever, pode conter. Na lista de ingredientes, não vai ter. Mas, se no ambiente onde eu produzo pode ter algum tipo de, que a gente chama de contaminação cruzada, e contaminação não estou falando de que faça mal, mas que pode trazer algum desses alergênicos ali no ambiente, aí eu tenho que descrever, pode conter. Então, essa é a diferença. E para quem tem alergia, né, por exemplo, à farinha de trigo, é melhor evitar esses produtos que tem o pode conter? Se tiver escrito pode conter, aí vai muito do consumidor, ele tem que entender, porque alergia é um tipo de, a gente observa muito como a pessoa se desenvolve, é muito particular. Tem muita gente que não pode passar perto, tem gente que tem certas tolerâncias, né? Então, é importante que o consumidor entenda que a indústria está fazendo o papel dela. Estou te avisando que pode conter. Então, cabe ao consumidor ler o rótulo primeiro, que isso é algo muito importante, e determinar se ele, e ali já está descrito se ele comer, ele pode desenvolver algum tipo de alergia. É muito particular por conta de que alergias são desenvolvidas, é muito individual, né? Perfeito. Agora a gente vai fazer essa leitura mesmo do rótulo, né? E a gente vai acompanhar aqui. Agora a gente vai mostrar a importância, né, Natália, dessa leitura. A gente simulou aqui alguns produtos que estão no dia a dia de algumas pessoas, e mostra pra gente o que cai naquilo que você falou, né? Contém, pode contém. Exatamente. E a primeira coisa que é importante todo mundo entender é que nunca vai estar na frente, viu, gente? Vai estar sempre próximo à tabela de informação nutricional e à lista de ingredientes do produto. Olha, no caso desse cereal matinal, o que está escrito em amarelo é o chamado, ó, alérgicos. Contém derivados de cevada e pode conter aveia, centeio, soja e trigo. Ou seja, o derivado de cevada está dentro da lista de ingredientes, né? Já a aveia, o centeio, a soja e o trigo não está na lista de ingredientes, mas pode conter por um dentro da indústria onde se produz esse alimento, provavelmente se produzem outros, e aí por conta disso pode conter ingredientes de outros produtos que são produzidos lá, tá? E aqui também tem um pão, né? Pão de forma que muita gente consome no dia a dia, né? Sim. Como eu disse, ó, no fundo, no painel traseiro sempre dos produtos, e aí próximo da tabela de informação nutricional, olha a lista de ingredientes aqui, né, grandona, e é importante ler sempre também, porque é como eu disse, alguns ingredientes que contém aqui, como corantes, aditivos, né, não tem obrigatoriedade de vir embaixo, escrito grandão em letras garrafais, como tem a determinação da lei, então é importante a pessoa ler para saber se possui algum aditivo ou corante que ela possui alergia, né? No caso desse daqui, ó, um monte de alérgicos tem dentro desse pão. Então, alergênicos, né, então contém centeio, cevada, aveia, trigo e derivados, derivado de soja e pode conter ovo, leite, castanha de caju, castanha do Pará e nozes. Então, muitos alergênicos que contém nesse produto aqui, né, e que pode conter também. Tem também ultraprocessado, né, que a gente precisa observar também esse rótulo, né? Alimentos que são extremamente processados, né, que geralmente são uma mão na roda aí para as pessoas que não têm tempo, não conseguem se organizar para cozinhar, importante ler também, porque esses produtos geralmente também têm alergênicos. Esse tá pequenininho, bem aqui, mas como determina a lei, em letras, em caixa alta, né, logo depois da lista de ingredientes, alérgicos, contém aipo e derivados de trigo, leite, soja, pode conter cevada, centeio, triácele, aveia e ovo. Então, sempre vai vir próximo da lista, como eu disse, né? E aqui a gente tem uma pizza, né, que tá pré-pronta, né, mas que foi feita aqui e, portanto, não segue essa determinação, é isso? É isso mesmo, esses produtos que são produzidos no ponto de venda e embalados no ponto de venda, então, padarias, açougues ou lojas de salgados, restaurantes, eles não embalam o produto longe da gente, sim, embalam, embalam na nossa presença, podemos dizer assim, então, dentro do ponto de venda. Então, essas embalagens com esse tipo de rotulagem não têm obrigatoriedade de colocar os alergênicos. Alguns podem vir, né, se o mercado, a indústria tem esse valor, mas obrigatoriedade só em produto industrializado, que não é embalado no ponto de venda do supermercado. Então, no caso de uma pizza como essa daqui, não tem obrigatoriedade. Perfeito, um bate-papo... Apesar de ter o alergênico, né, como, por exemplo, aqui tem o queijo, a lactose, o açougue. Um bate-papo esclarecedor, muito obrigada, viu, Natália? Eu obrigada também ao pessoal de casa que nos acompanhou até aqui. Um abraço e até a próxima. Abraço, Saara, e até a próxima. Mais um bate-papo interessante, né? Fica a dica pra você. Quando for ao supermercado, se atente aos rótulos. Eles possuem informações importantes e te contam o que tem no alimento que você pretende consumir. E aí E aí